O Céu Trumejou O Céu Trumejou A Terra tremeu O Céu Trumejou A Terra tremeu O Céu Trumejou A Terra tremeu A Terra tremeu O Céu Trumejou A Terra tremeu O Céu Trumejou A Terra tremeu Pra vencer capoeira, só Deus, só Deus Sabia cantou lá na laranjeira Olha a fama que o morro menino Porque lá no morro hoje tem capoeira Sabia cantou lá na laranjeira Olha a fama que o morro menino Pra ver meu amor que já foi pra Ribeira Sabia cantou lá na laranjeira Olha a fama que o morro menino Porque lá no morro hoje tem capoeira Sabia cantou lá na laranjeira